Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalão seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. Que bom ter você, a sua audiência, o seu carinho. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e também pelo YouTube e canal Rádio Xalão Oficial. Acolho com carinho e seja bem-vindo. Dê seu like, compartilha, faça com que outros também recebam todas as graças que receber. Seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Esse momento com Santa Faustina, como é bom, maravilhoso. Vai nos preparando dia a dia. Recitamos o texto da misericórdia e caminhamos para a santidade, como ela nos ensina. Queridos, estaremos em um período da vida de irmã Faustina em que ela viveu no convento de Rábica em 1937. Era um local muito agradável, um clima montanhoso, o ar de Rábica, porém, para a irmã Faustina não era favorável. Esse clima das montanhas, lá suave e seco, com pouco vento e bastante solarado, era como paraíso e bastante elogiado nos folhetos anterior à guerra. Porém, para a irmã Faustina, que era tuberculose, a sua doença, era muito áspero esse clima e os seus pulmões corroídos pela tuberculose eram os primeiros a serem atingidos. Irmã Faustina chegou ali em julho de 1937. Seis meses antes da sua chegada, podia-se ler no prospecto do Spa das Montanhas, como era chamada Rábica, um local que tinha sido publicado uma lista de doenças, onde se podia ser curados por esse clima. Como também tinha uma relação de doenças que não eram indicadas para aquele clima. E nessa relação, a primeira da lista era a tuberculose dos pulmões. Portanto, para os doentes de tuberculose, não somente ali não era local de tratamento em Rábica, mas era desaconselhado permanecer ali quem estivesse com essa doença. Então, chegamos à conclusão que é difícil de supor, mas dá para se perceber que as superioras não tinham esse conhecimento, porque enviaram a irmã Faustina para se tratar da saúde. Ali era um local onde se encaminhavam pessoas para os tratamentos. Então, nesse tempo para a irmã Faustina foi extremamente difícil. Já estava doente quando veio para esta casa. Tinha passado alguns meses no hospital em Cracóvia. Como a congregação tinha essa filial do convento de Langevinique, as irmãs do convento de Langevinique, mas também de outros conventos costumavam ir para essa casa para descansar. Passava alguns dias, às vezes semanas. Era uma coisa bem comum entre as casas. Não havia nada de extraordinário irem repousar ali, passar um período de descanso. Vamos falar um pouco da riqueza natural existente em Rábica. Tinha ali uma estância hidromineral conhecida não só na Polônia, mas também em toda a Europa. Há muito tempo era conhecida por suas salinas ricas em iodo, bromo e pelo microclima muito favorável às pessoas que sofriam de doenças do sistema respiratório e circulatório, do metabolismo e reumatismo. Queridos, vamos ficar aqui porque com essa descrição me veio no coração e que nos remete a obra da criação, montanhas, sopro, o vento, o verde, como acabamos de falar. E a gente precisa entrar nesse tempo, nesse sopro de Deus, como está em Gênesis 2, versículo 7. Deus plasmou o homem com pó da terra e soprou nas suas narinas o hálito da vida. E é isso que a gente está agora vivendo nesse tempo. Com a ressurreição de Jesus, de nosso Senhor, Ele está vivo, Ele verdadeiramente ressuscitou e está entre nós. E nessa alegria da Páscoa, estamos na oitava de Páscoa, ultrapassa o nosso entendimento, toda essa graça. A partir da oitava da Páscoa, a partir do domingo de Páscoa até Pentecostes, são 50 dias onde tudo se fez, tudo é graça, tudo se faz novo. Jesus ressuscitou, a dor se transformou em amor, do sofrimento da cruz somos remetidos à glória eterna, tudo que é terreno. Se, mas somente se, mergulhados nas chagas dolorosas de Jesus, passam a ser gloriosas com sua ressurreição. Não temos mais com o que nos preocupar. Ao contrário, nós precisamos nos lançar, nos preparar, chegar, viver esse novo tempo da nossa ressurreição com Cristo. Ele está entre nós. Como, meus queridos irmãos, caminharemos da Páscoa a Pentecostes? Sabe como? Sendo íntimos ao Espírito Santo, do Espírito Santo, do nosso Senhor, Deus, Jesus, que nos envia o Espírito Santo. Que já o temos pelo batismo. Mas nesse tempo, é um tempo onde nós buscamos conhecê-lo, seus dons, nos submetendo à sua ação. Então, queridos, clamemos ao Espírito Santo a cada dia, venha ao Espírito Criador, dá-nos dos teus dons. Peçamos o dom do temor de Deus, que é o puro amor. Ele renova em nós todas as coisas. Renova, Espírito, tudo o que criastes. E vamos contar sempre com a intercessão daquela que sempre esteve nele, a esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora, São José, os santos e Santa Faustina. Vamos dizer juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós.